Eu tô aqui, senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Não joga fora, hein? Ah, ele jogou fora. Ah, sujismundo. Deus. É, eu te conheço. Ah, você não tá interessado? Tudo bem, tudo bem. Você. Você tá indo muito bem, indo muito bem. Acho que tudo é sincronizado. Olha só. É, lindo, conseguiu. Eu me surpreendi, coloquei um pouco mais de emoção e foi bom. Continua assim, continua assim. É, você tá indo bem. Eu acho que vou dar uma dançadinha. É, não, não. Isso, você sabe. Ei, alguém quer ouvir sobre a palavra de Deus? Senhor? Oi, pessoal. Que tal fé de menos? Que tal fé de mais? Cara, sai fora. Babaca. Não é um trocadilho. Isso não é um trocadilho pra zoar. Quem quer falar de Deus? Alguém quer falar sobre Deus?